Estamos chegando na próxima cabana e essa se chama Saudades, na verdade aqui eles chamam refúgio né, então estamos no próximo refúgio, ela fica um pouco mais em cima Chegamos no nosso próximo refúgio e esse aqui se chama refúgio Saudades, gente é lindo, perfeito e leva esse nome porque os anfitriões fizeram para relembrar o tempo deles em família É um casal com quatro filhos, então tudo foi feito pensando nisso, é uma, é um refúgio diferenciado daqui tá, porque ela tem a opção de ter filhos junto com você para aproveitar o teu final de semana Então olha só, quatro camas aqui de solteiro que você pode trazer seus filhos, o banheiro também com vista, incrível e maravilhoso A gente vem aqui para a cozinha que é completíssima, tem geladeira, micro-ondas, a cozinha perfeita Olha só, a gente tem aqui também lareira, tem, cara, tem até coisa de fundir, olha só, aparelho para fundir, aqui tem uma mini churrasqueirinha Jogos, essa mesa maravilhosa para todo mundo aproveitar e tomar o café da manhã E aqui, lógico, a suíte master, o banheiro da suíte e junto a cama do casal com essa vista incrível De verdade, essa aqui é um diferencial muito grande para todo mundo que gostaria de aproveitar um final de semana em família Geralmente o que a gente encontra de cabanas por aí é para o casal, né? E essa aqui, ela dá a opção de vir em família, aproveitar o final de semana, aproveitar uns dias de paz Lá na frente a gente tem o balanço infinito, as redes Aqui a gente tem um fogo de chão que dá para fazer E lá uma jacuzzi Cara, é uma delícia, é simplesmente panorâmica, tudo muito lindo As espreguiçadeiras que o mozão ama E uma mesa para quem quer tomar um café da manhã com todo mundo junto, todo mundo reunido E essa vista difícil, bem ruim Gente, de verdade, essa daqui é muito bonita É o xodózinho, inclusive Eles amam Cada uma daqui, cada um dos refúgios desse lugar aqui Tem um porquê E esse aqui se chama saudade por causa disso Gente, olha que legal Aqui nessa cabana Aqui fica a caixa d'água Porém, é uma caixa d'água Que você pode desfrutar De uma linda vista Eu doente Já estou aqui morrendo Mas sério Olha que coisa linda Aquele pontinho lá longe É o pico mais alto do sul de Minas E olha isso Ali está a cabana E olha essa vista Muito bonito, de verdade Amém Eu tenho a melhor mulher do mundo e eu posso provar Cafézinho da tarde, meu amor Sim Você me ama, né? Você pode escolher entre café e vinho Se você prefere Os dois Os dois? Os dois Pode ser Tá Gente A gente já mostrou pra vocês tudo, né? Mas É isso Estamos enchendo ali a banheirinha Banheirinha não, né? Ou furou, né? O furou Estamos enchendo ali pra Curtir esse lugar aqui Que merece Do nada, gente Ela estava ali, ó Botando a linha ali Saí aqui do refúgio Olha onde ela está Fica até bonito Fica até bonito esse vídeo Olha aí Cuidado, você cai A gente está enchendo ali O furou Pra gente entrar mais tarde Mais tarde não, daqui a pouco Mas olha que trem bonito Gente Fui pegar álcool Porque estava achando que minha fogueira não ia dar boa E olha só que coisa linda Deu super boa Com essa vista já está escurecendo Apesar de não parecer muito Gente, estou muito orgulhosa de mim Eu arrasei Vinhozinho E é isso Boa noite Momento mais esperado Um vinhozinho Uma fogueirinha, né, meu amor? Sim Estou orgulhosa de mim Você está orgulhosa? Eu nem precisei de álcool Nem precisou? Nossa, você está bonitinha mesmo Agora que eu vi Está linda Foi a melhor até hoje, ó Caraca Arrasou? Olha esse pôr de sol, galera Pôr de sol não, né? Fim de tarde O sol já se pôs há muito tempo Lá em cima estava muito top É, isso aí Gente, ó Já que é para trabalhar enquanto está aqui A gente deixa esse negocinho Olha que top Imagina, vem aqui de bolo Fica aqui A gente está trabalhando, né? Mas pode fazer um jantar romântico Né, mozão? O mozão já acendeu ali na areirinha Inclusive Acendi super rápido Muito mais rápido do que as outras Porque eu estou o quê? Cada vez melhor Pegando experiência E olha, ainda no estilo Olha como eu estou estilosa Ela está se achando Cara, olha que top Você não está achando top, não? Eu estou achando que eu vou ficar ali Mozão ali E a gente fica aqui de boa De boas Um home office desse Um home office desse Que a gente vai ficar quentinha Que o mozão chegou aqui Nossa, está frio, né? Falei, gente Tem lareira Tem lareira Gente, vocês viram Nossa, amor Agora que eu vi essa roupa Nossa, que legal E tipo, você fez por querer essa roupa? Lógico que não Gente, a meia Da Nojender Que é das meninas Da Anatomy e da Isa A calça que a gente ganhou Das meninas Olha que massa Ai, gente Eu não estou podendo nem agachar Que dói minha coluna Estou velha Para quem não sabe Isso aqui é o mozão Ah, pronto E a blusa também Que a gente ganhou Da Giovana Foi da Gil e da Priscila Acho que sim Acho que sim também Gente Isso Tá pronto Seu estilo, amor Está maravilhoso Nossa, está lindo O meu está melhor Está mesmo? Minha paleta de cor Tchau Tchau Agora você vai fazer o que? Bater uma fotinha Bater uma fotinha? Isso aqui? Então, beleza Bom dia Bom dia Bom dia, meu amor Opa Tá com o caim aqui E aí, Laia Gente Fizemos um misto Naquela misteira Diferente Que eu nunca tinha visto Gente, olha isso aqui Deixa eu mostrar para vocês o negócio Rosão Nunca tinha usado isso aqui Não é da época dela, né? Vamos pensar também Não é da época dela É, mas ela não sabia nem como é que usava É estar assim Eu fico segurando aqui assim Falei, meu Deus do céu Socorro Deixa eu colocar um negócio Socorro Socorro Vamos Lógico Você já me zoou com isso aí Ai, meu Deus Gente, olha que top Sério Ai, ontem Quando ela chegou Ela falou Nossa Aqui tem aquelas misteiras Diferentes Diferentes não Antigas Antigas Daí eu Acendeu uma luzinha aqui Ai, então isso vai fazer misto quente Gente Vamos desligar Olha lá Gente, ali é o dono da fazenda Dono dos refúgios, né? Ele está sempre por aqui Ele deve estar trazendo algum hóspede É muito legal Eles dão muito apoio Tudo que a gente precisa Eles resolvem E outra coisa Como a gente estava na fazenda Quando a gente estava na fazenda Que é logo No refúgio fazenda No refúgio fazenda Que é logo Que é logo ali embaixo Só que não dá pra ver Nenhuma aqui Ah, lá, ó Dá pra ver um pedacinho só Como a gente estava lá embaixo Ontem ele foi lá De manhã É... De manhã não, é Já era nos dois horas da tarde Buscou a gente E trouxe pra cá Porque ele faz o caminho com a gente Entendeu? Tipo, muito massa Estão sendo muito bem acolhidas E ele conta as histórias aí Da família dele Ele tem uma mulher e quatro filhos Então, por que dessa fazenda Ahn! Por que desse refúgio saudade aqui? Justamente É... Pra relembrar Pra relembrar É saudosismo mesmo, né? De antigamente e tudo mais Ele contou que Os hóspedes que vêm aqui com família Eles ficam encantados Porque tem essa reconexão, né? Com a natureza É... E entre família também, né? A galera fica mais unida Vai pra ali Faz uma fogueirinha E eu só queria Uma galera reunida Pra ficar em um pedaço Que ressalva Olha isso, gente Olha isso, gente Cadê a voz alta? Nada aí Oh! Nada melhor não Gostei demais desse trem aqui Fora Vontade de fazer uma casa Só pra botar isso aqui Que no apartamento não dá não, né? E ir embora, gente Qualquer vontade que a gente tem De ir embora em lugar desse Não tem não Não tem vontade de ir embora não Ó, tô aqui, gente Tomando um cafezinho De boas Não é de boas na lagoa De boas na... No refúgio Saudades Você tá ali, ó? Ela tá editando o vlog pra vocês, gente Tá ali falando pra ninguém O que que tem que fazer O que que tem que fazer O que que vão botar E eu tô aqui trabalhando Cada um com a sua função do dia Ó Vou falar pra vocês O que eu mais gostei De verdade Dos dois lugares Que a gente ficou Foi ficar deitada aqui no sol Assim Melhor coisa da vida Eu tô aqui no sol 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 Eu tô aqui no sol